E na primeira aula do canal do Artesanato da Gica do ano de 2019, a gente vai aprender mais uma reciclagem utilizando esses caixotinhos mó bonitinho que a gente encontra. A gente encontra principalmente agora no final do ano, que teve em dezembro, no Natal, no Ano Novo, porque vem cheio de uvas. Você encontra no mercado, naquele pessoal que vende na rua, em caminhão. Então, acho que vocês devem ter bastante aí agora com esse começo de ano, nas comemorações. Então, você não joga fora, porque ele é muito bonitinho. A gente vai decorar de uma forma super fácil pra você organizar as suas coisas aqui dentro dele. E se quiser, pode deixar dentro do banheiro, como eu vou deixar. A gente vai usar o caixotinho. Eu já pintei ele de branco pra agilizar aqui a aula, mas ele vem dessa cor aqui, de madeirinha. A gente vai usar tinta branca, que eu usei pra colocar, dar uma de mão de fundo aqui nessa caixinha. Pra você saber mais da tinta que eu uso, eu vou deixar aqui no card e também na descrição do vídeo, pra você ir lá conferir que tipo de tinta branca que eu uso. Pintei com a ajuda de uma trincha e rolinho pra espalhar a tinta. A gente vai usar dois tons de tinta, na cor de rosa, porque eu vou usar esse guardanapo aqui, ó, de orquídea. Olha que bonito. A gente vai recortar em volta e eu vou colar aqui nas laterais do nosso caixote. Um pincel pra gente espalhar a cola pra colar o nosso guardanapo, que é super baratinho e vai dar um tchan bem legal na nossa caixa. E eu tô usando esses pezinhos de resina, olha que bonito, pra colocar aqui na nossa lateral do nosso caixote. Então, pra começar, a gente vai começar recortando a imagem do guardanapo que você quer utilizar na sua lateral. Corta antes de tirar as duas camadas branquinhas que tem no guardanapo, porque daí fica mais fácil. Tô aqui com a minha orquídea recortada e agora sim que eu vou tirar as partezinhas brancas do guardanapo, ó. Ele tem duas camadas de branco, você tira as duas e fica só com a imagem colorida. E agora a gente vai vir com a colinha, posiciona aqui primeiro onde você quer deixar, pra você vir vindo com a cola. Cola branca, só um pouquinho, ó, você começa a passar e ir colando o guardanapo. Coladinha, vou tirar esse excesso que ficou aqui atrás, ó, com a tesoura e faz a mesma coisa pro outro lado. Colado os dois ladinhos, antes de fazer qualquer outra coisa, a gente vai passar verniz pra proteger esse guardanapo que a gente colou, porque senão ele pode rasgar, aí vai estragar o seu trabalho. A gente vai usar verniz, a base de água, aí você escolhe se você quer brilhante ou fosco. A gente vai passar com o pincel macio e só meio que ir depositando em cima aqui do nosso guardanapo. Mas pode passar também na sua caixa pra já proteger ela, porque vai ficar no banheiro, então é melhor a gente proteger essa madeira. Depois de seco, a gente vai trabalhar a frente da caixa. Então, a gente vai usar estêncil aqui em toda nessa lateral. Eu tô usando um pincel chamado Pituá, que ele é redondo aqui na ponta, tá vendo? E ele é uma certa meio dura. Daí, a gente vai usar num tom de rosa que eu fiz aqui, misturando aquelas cores iniciais com branco. A gente pega um pouquinho, ó, não carrega muito o pincel, abre ele um pouco, e a gente vai vir batendo em cima desse desenho. Eu gosto de usar uma cola, que é uma cola temporária em spray, pra fixar o nosso estêncil, ó. Você vem de longe, espirra um pouquinho, grudou seu estêncil, é só vir batendo. Acabado de secar o estêncil. Se você tirou ele, você pode vir com esse pincel mesmo, pegar uma sujeirinha só da tinta que sobrou, e vim, vindo aqui nas laterais, ó, esfumando a lateral, pra ficar bem mais legal, ó. Vim aqui em cima. Bem de leve, com pouca tinta, tá? Fiz aqui embaixo também, ó. Aqui, faz aqui na lateral também, ó. Pode sujar no meio das florzinhas. Olha que bonito que está ficando, hein? Se quiser, pode também quebrar o branco aqui dentro, ó. Dando umas pinceladas aqui, e sujando o branco. Secando a tinta, você vai passar verniz aqui em todo lugar que você passou tinta, e aqui dentro. Eu dei uma sujadinha também com o pincel, no pezinho que a gente vai usar, que ele é de resina, ó. Ele era assim, eu deixei ele rosinha, só um pouquinho. Só usando um pouquinho da tinta do pincel. Ó, que legal. Vai bem de levinho, vai marcando só um pouquinho de rosinha. Aqui, eu tô com outro caixote, uma outra ideia pro meu outro banheiro, que eu vou usar outro estêncil aqui. E aqui em cima, nessa outra metade, ó, vou carimbar um carimbo que é de texto, assim, meio que parece que latim, não sei. Pra dar um efeito de fundo aqui, ó, de texto. E aqui embaixo, a gente vai colocar o estêncil. Olha que legal. Eu tô fazendo na cor lilás, ó, vou mostrar pra você o guardanapo que eu usei. Então, eu vou misturar um pouquinho de um lilás que eu tenho aqui, que ele é bem forte, com um pouco de branco, pra atenuar essa cor. A gente vai usar isso aqui como uma carimbeira, pra colocar o nosso carimbo aqui. Você vai colocá-lo aqui, ó, tá vendo? Vai pintar ele, ver se pegou tinta em tudo. E vamos vir aqui, ó. Vou aproveitar que o meu caixote e esse outro já tem uma leve separação na metade aqui. E vou carimbar ele aqui. Você poderia carimbar tudo, mas agora eu vou vir com o estêncil aqui embaixo. Depois, a gente vai colar os pezinhos. Eu usei a cola universal pra colar esse tipo de pezinho de resina na madeira, ó. Colocar bastante. Eu gosto dessa marca aqui, da Tecbond, porque ela não fede, não cheira horrível. Dá pra usar bem legal. Ela praticamente não tem cheiro, é bem legal. Vamos colar o pezinho. Pezinhos coladinhos, você vai passar verniz em toda a peça. Pode passar no guardanapo de novo. E pode passar verniz nos pezinhos também de resina pra proteger. E vai tá pronto o seu mini caixote decorado pra você usar onde você quiser. Espero que você tenha gostado. E veja a foto agora do outro caixotinho que eu decorei na cor lilás. Pra você ver que lindo que ficou. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixe seu joinha e seu comentário aí embaixo. E se inscreva no canal pra receber mais aulas legais aqui no canal do Artesanato da Gica. E semana que vem eu vou te ensinar a fazer num bastidor de madeira com tecido, tinta e bordado. Bem simples e fácil de fazer um enfeite de porta de maternidade que vai ficar muito lindo. Super fácil de fazer e você vai conseguir fazer aí também. Então, se inscreva no canal pra você receber a notificação semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho